Nós temos uma praça ali que dá mais ou menos de 10 a 12 lotes. Então eu fiz um ofício à prefeita para desmembrar esse lote e doar a quem precisa construir casa. Tem gente que mora aqui há 20, 30 anos e não tem casa para morar. E nós estávamos com essa quadra lá só juntando barata, rato e todo mundo jogando lixo. Então eu fiz esse ofício, foi aprovado pelos nove vereadores e para doar aqueles terrenos para as pessoas que precisam, realmente precisam de construir. E foi doado uns lotes aí, quem tem mais voto na família ganhou lote e depois não construíram, venderam. Então eu acho errado. Então eu fiz esse ofício, vou falar com a prefeita para fazer a doação desses lotes ali no setor Bela Vista, setor Bela Vista. E também esse lote, eu fiz uma indicação na Câmara, para esse lote ter suplente. A pessoa não pode vender, não pode doar e não pode abandonar. Se ele não quiser, passa para outra pessoa. Então foi aprovado pelos nove vereadores, vou cobrar prefeito, cobrar os vereadores para me ajudar, para esse lote cair na mão de quem realmente precisa de uma casa para morar. E aí